O que é impossível eu comer aquele snack, né? Nossa, velho... What's up, learners? How are you today? Eu sou o Júlio Silveira, sou o professor de inglês aqui no YouTube e hoje eu tô lascado. Hoje eu vou experimentar comidas típicas americanas, que é o Pop-Tarts. Tem vários sabores aqui, ó. Esse Pop-Tart é uma espécie de café da manhã. Café da manhã pra Lazy Parents, né? Pros pais que são... Como é que fala isso? Mesmo preguiçosos, os pais preguiçosos. Que não querem fazer nada pros filhos e tudo mais. Eles tagam isso aqui na mesa e falam, meu filho, come aí, engole. Isso aqui é pra levar na lancheira dos moleques, ó. Ó aqui, ó. O nome é... Lunchables. Lunchables. Nós temos aqui... Twinkies. Cara, eu tô rindo porque eu tô pensando que eu vou comer tudo isso aqui. Aqui eu tenho o Swiss Rolls. Que também é uma espécie de rocambole. E eu tenho esse original aqui, que é o Slim Jim. Que é um snack. Primeiro eu vou começar com o Breakfast. Café da manhã dos Lazy Parents. Eu tenho que colocar um negócio dentro da Toaster. Olha como é que esse Pop-Tart vem, ó. Nossa, meu Deus, garoto. Olha, ele é muito bonitinho, ó. E você vai colocar aqui na torradeira em temperatura baixa. Meu Deus, tá me dando até uns... uns revestrés aqui na barriga. Vou comer o meu primeiro Pop-Tart na vida. Vamos lá. This is not bad. Não é tão ruim assim. Eu não consigo comer tudo. I can't eat all of this. Why? It's too sweet. É muito doce. Parece que eu tô comendo uma bolacha maisena. Com uns chantilly aqui em cima. É muito doce. Eu não comeria tudo isso aqui, não. Depois que eu experimentei esse Hot Fungie Sellei aqui. Agora eu vou lá pro de Watermelon. Que é o de... O de melancia. Tá vendo? A cor é diferente. Rosa e verde eu vou colocar um só. Tá bom? Porque aí ajuda demais de mim. Agora sim. Agora eu vou pro meu de melancia. O cheiro tá... Que é uma beleza. Não é quente, não é quente. Nossa, não dá, meu. Não dá, Brian. Mas eu não desisto. Eu vou experimentar mais um. Esse aqui é o Blue Raspberry. Blue Raspberry. This is gonna be better. Nossa, meu. Mó ruim. Nossa, não dá, cara. Não dá. Really. Olha aqui dentro, meu. Negócio azul. Sabe bala de anis? Imagina bala de anis com maisena. E um monte de açúcar. Tudo junto. Faz aquela pasta. Esse é o gosto desse negócio aqui. Bom, depois dessa delícia, agora é hora de experimentar os Lunchables. Ah, bonitinho, ó. Vem bem organizadinho, ó. O queijo aqui. O peito de peru. E as bolachinhas, ó. Vem medido assim, pra você comer com uma base. Um queijo aqui. Ó, milimetricamente cortado, né? Olha só aqui. O peito de peru tá bom. Isso aqui tá bom. Mas o queijo, sabe aquele cheddar que tá passado? E a bolachinha também. A bolachinha gruda muito no dente. O queijo, cara. Olha como vem o queijo. Parece uma borracha. Nossa. Ok. Depois de ter tomado meu café da manhã. Depois de ter feito meu lanchinho. Agora tá na hora de comer um snack. Ah. Olha a cor disso aqui, gente, ó. Parece uma lombriga, né? Nossa. Olha que bonito. Você vai me enxergar primeiro. Não. O que? Descreve. Cheira tipo... Salsicha. Salsicha quando você deixa do dia pra noite. Olha. Meu Deus, olha. Nossa, velho. Está apimentado isso aqui, meu? Quando eu mordo... É seco isso aqui. Mas quando eu mordo... Nossa, está apimentado. Olha só. E quando eu aperto... Olha o que sai aqui, ó. Está vendo? Parece ferida aberta, meu. Vamos lá. Mais comida? Ei. Mais comida. Bom, como eu gosto muito de Ana Maria, provavelmente eu vou gostar muito desse Twinkies aqui também. Eu gostei mais do Twinkies. O melhor foi isso aqui, ó. Twinkies. Eu gostei desse outro melhor. Bom, e aí tem a segunda parte da sobremesa, que é o Swiss Rose. Cheira bem o chocolate, ó. Tem uma coberturazinha boa aqui, ó. Ó, está até suando já o chocolate. Chocolate não é tão ruim assim. Parece aquele chocolate de guarda-chuvinha. Lembra do chocolate de guarda-chuvinha? Que é banha pura. E o chantilly é exatamente igual ao que tem aqui, ó, no Twinkies. Eu comerei isso aqui só em extrema necessidade, mas como deserto pra sempre, todos os dias não comeria não. Na minha opinião, o melhor foi o Twinkies. Eu gostei mais do Twinkies. E o pior, na minha opinião, com certeza foi o Slim Jim. Olha. Mas é claro que é muito melhor comer a nossa coxinha, nosso pão com manteiga, a nossa traquinas. Coloquem aqui embaixo se vocês já experimentaram alguma dessas coisas aqui que eu experimentei e se vocês gostaram ou não. Ok? E aí Se inscreva.